Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? E a nossa energia para essa quarta-feira, dia 11 de agosto de 2021 é... Meus amores, carta do coração. Quarta-feira é de amor de vocês, prestando mais atenção em vocês. É o momento de, antes de vocês olharem para o lado e pensarem no amor que vocês têm que dar para o outro, pensa no amor que vocês têm que dar para vocês. Em primeiro lugar, se ame, se cuide, saiba se amar, para depois você amar o próximo, que aí sim você vai conseguir transmitir tudo o que é de melhor que está dentro de você, sem culpar, sem jogar nada em cima do outro, apenas os bons sentimentos, tá? E, não diferente, faça tudo com amor nessa quarta-feira, tá? Distribua sorrisos, abraços, encantamento, tá? Lembrando que nós temos uma pandemia ainda, tá? Então, não vai abraçar muito não, tá bom? Uma quarta-feira abençoada para todos. Um beijo enorme e um beijo enorme. Tchau!